Pessoal, o vídeo de hoje é sobre esse torno Nardini Nodos 220 Gold. Como vocês podem ver, ele é cheio de componente de segurança. E aí é o terror dos torneiros, né? Os torneiros práticos aí, acostumados com esse tipo de torno aqui. Sem proteção na placa. Ou com esse tipo ainda da Nardini, que não estava na NR12, que só tem a proteçãozinha da placa. Não é isso? Essa proteção aqui, que senão ele não liga. Ou a proteção aqui no recâmbio, que tem um fim de curso aqui também. Mas enfim, sobre esse torno. O básico, né? Você vai energizar. Ok? Girou aí no sentido horário. Como é que você vai saber se ele está ligado ou não? Ele tem uma lâmpada aqui, ó. Então você vai... Está vendo aqui a luzinha? Gira também no sentido horário. A luzinha acendeu. Então isso está dizendo que o torno está energizado. Vou tentar correr, porque eu tenho pouco tempo aqui de espaço. O que você vai fazer? Primeiro habilitar o botão de emergência. Não é puxando, viu galera? É sentido horário. A setinha está dizendo, ó. Ele tem dois. Tem um no avental aqui também, ó. Beleza? Esse visor aqui que protege o operador. Você vai ter que puxar, porque ele também tem um fim de curso. Show. A velocidade aqui você tem que definir. Não pode deixar no meio, não. Pronto. Velocidade baixa. Isso aqui é um botão de reset. Vocês vão já entender. O outro. A proteção da placa. Beleza? E aí vamos ver se ele vai ligar agora. Para ligar, vocês vão ver que esse LED aqui vai acender. Pronto. Fez o barulhinho. O LED acendeu. Então, essa é a forma de energizar o torno Nardini Nodos 220 Gold. Beleza? Depois eu faço mais uns vídeos aí sobre ele. Por enquanto, é isso. Para quem estava com dúvida aí sobre como energizar ele. Grande abraço. Obrigado. 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 Obrigado.